Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher E o verso é competente, ele é o Juan, mas na versão sem dente Aí mano, eu tô tranquilão, é o Juan zagueiro do Flamengo portando a maior benção Aí mano, eu chego aqui, tô tranquilão, cortando ouro falso, isso é mó gastação Aí mano, eu não sou escroto, conjuntinho do Flamengo e ouro falso, você controla no rodo Aí, eu chego mano, não é de periça, ele voa correndo, ficou com a canela russa Aí mano, eu chego até no céu, tem bagulho lá do cartel Aí você foi e eu me embolou, mas eu voltei, o bagulho é louco, né? Eu chego aqui tipo seis, sem o bagulho é muito louco, na moral, você não se esqueça Tá com boné? Você tá com balde na cabeça Na cabeça! Sim! Nossa! É futebol e eu chego tranquilão, pela sua circunferência! Êêêêy! João Sorrisão, o cara é sério, eu vou chegar gastando! Você tá ligado mano, que eu chego improvisando! Daca, 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 sou coerente! Dois reais, tá na minha frente Que é isso, mano? Gordinho, escroto Se liga na topada Ainda que é quando não gozo Mas eu nem vou entrar nesse papo Não vou improvisando Por isso que eu chego rimando Que eu tô bolado Na canaota russa Não dá se improvisado Cê corre em 100 quilômetros Fica com o peito chuado Que é isso, mano? E você quer gastar quem? Eu sou pele ascendente Mena, eu vou além O meu ouro é falso Olha só, puta que pariu Ninguém te perguntou E o Pelé fluiu Até subiu no escuro Olha só, sabe qual é? Porque o outro agulha louco E eu não lempei meu pé Mas quem se foda? Olha só, eu curto o clima Tu gasta o outro tempo Comendo só a gente de padaria Qual é, meu irmão? Qual é, porra? Que caralho! Qual é, neguinho? Parabéns, meu irmão! Que fácil! Olha, vem cantadinho! Tchau, tchau, tchau! 50 menores, mano Eu vou gravar um dia Dentro da padaria Comendo lasanha com pão E alguma coisa linda Mas o bagulho é sério, mano Tô tranquilão Então se eu filmo agora Essa aí, proibisação Docezão Eu sou negão Eu fico até nervoso Quando eu perco a sua mão O bagulho é sério, mano E eu chego e vou gostando Enquanto o jazinho agora Tá me filmando Aí, olha só Eu rimo até a capela É o vivo Nem coube na tela O bagulho é sério Calma, calma que eu vou botar de lado Aí, galera Puta que pariu Você tá ligado que aqui Pelé não sumiu Eu tô rimando ao vivo Ao vivo, ao vivo Olha só A gordura do amigo Vai acabar morrendo Vou te falar Ele é tão gordo Que até acabou Com a bateria do celular Caralho Vem geral Desacredita não Vem geral Vem geral O bagulho é louco, mano Eu vou te falar Com o cenário de tomada Vou botar meu celular Pra carregar Aí, meu mano Chega que tô tranquilão O bagulho é louco É na improvisação Aí, o bolé Tu se fudeu Teu mente é de gelo Tá ligado que esse aqui Já derreteu Aí, meu mano Que eu peguei na improvisação Porque o bagulho é muito louco Eu gasto na improvisação Aí, meu mano Tu se fudeu Eu gosto do tubar E aí, o que que tu faz Melhor que eu Aí, meu mano Eu tô chando pela decadência Tu é nesse cuzão Que só gasta de aparência Aí, meu mano Então pega ali a visão Vai no sapatinho Que eu mostro a improvisação Aí, meu mano Eu mando meu freestyle Esse é o Pelé Que passou na padaria Tomou banho de chocolate Mas foi de pipinela Mas o bagulho é louco É muito louco E a parada é essa Aí, meu mano Não sou escuto Você é o Zambolt Na versão rouba a rima dos outros Já sentiu toda a ironia Já acabou? Lembrando que depois dessa batalha Eu vou manter aí O show do amigo Ordem MC Show não Vamos mandar duas músicas pra nós só E depois vamos dar uma pausa E vai ter a final Pelé à minha esquerda LF A minha direita Barulho que gostou da rimia do freestyle do MC Pelé Agora, foi o barulho que gostou da rimia do freestyle do MC LF Vai confirmar MC LF O MC Pelé Pelé classificado pra próxima fase E... 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 2 o se� E... E... Obrigado.